Para chegar ao refúgio é preciso passar pelo rio Telespires, no ponto de encontro com as águas negras do rio Cristalino. São mais de 7 mil hectares de mata preservada no norte de Mato Grosso. Chegamos ao Cristalino Jungle Lodge, um hotel no meio da mata. Mas aqui não tem luxo, tudo é feito para não agredir a natureza. O local ficou famoso por atrair ornitólogos, os observadores de pássaros. A maioria estrangeiros, como essa americana. No dia seguinte saímos ainda no escuro para o primeiro passeio. Vamos observar a selva de cima. Nós chegamos aqui na torre de observação, que é o local que tem a vista mais bela aqui da pousada. E agora o nosso desafio será subir aqui 228 degraus para chegar até o topo. São 50 metros de altura. De repente, lá no meio das árvores eles aparecem. De galho em galho, os macacos-aranha da cara branca ganham a cena. A espécie é o símbolo do parque cristalino. E lá vêm as araras. O passeio continua de barco. E logo nos deparamos com um biguá, mais conhecido como corujão. Foram vários deles no percurso. O irapuru se esconde, mas o canto é inesquecível. A idealizadora do projeto nos conta que tudo começou com o anseio de explorar a área, mas manter a floresta em pé. As grandes contribuições que nós brasileiros podemos fazer para o Brasil é uma questão de cidadania. Legenda Adriana Zanotto